O presidente Lula visita hoje a região nordeste. Em Pernambuco, vai relançar o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos. Mas antes, na Paraíba, conhece o Complexo de Energias Eólica e Solar, na região de Santa Luzia. E é pra lá que vamos, ao vivo, saber os detalhes com a repórter Ana Graziella Guiar. Bom dia, Ana! Bom dia, Vanessa! Bom dia a todos! É isso mesmo, o presidente Lula participa, em instantes, da inauguração do Parque Sustentável do Chafariz e também de Santa Luzia. Esse parque sustentável aqui na Paraíba é um parque híbrido, que produz energia solar e eólica. Ele é composto por 15 parques eólicos, 136 aerogeradores e também 266 placas de energia solar. Foram investidos cerca de 3 bilhões de reais na construção desse parque. E ele é interligado, conectado ao Sistema Nacional Interligado, através da Subestação de Energia de Santa Luzia. Ele é capaz de abastecer 1 milhão e 300 mil residências em um ano. Daqui, o presidente segue para o Recife, onde participa de outras duas cerimônias. A primeira, um ato alusivo à Noronha, onde há uma cooperação entre o governo federal e também o governo do Estado na administração do arquipélago. Depois, ele participa de uma outra cerimônia, essa cerimônia do relançamento do programa de produção de alimentos. Do Recife, o presidente Lula segue para o Rio de Janeiro. Vanessa? Ok, Ana! Obrigada pelas informações. Bom trabalho para você!